Algumas pessoas nos perguntam, na rua que eu moro, a luz do poste não acende, está queimada. Como que eu faço para trocar? Para quem que eu ligo? Nós viemos até a Secretaria de Obras do município para perguntar para o Carlos Henrique como é que pode ser feito. Carlos, em muitos casos, às vezes acontece da luz do poste queimar e a pessoa não sabe onde procurar. O lugar certo é aqui na Secretaria de Obras? Sim, o município de Campo Moral, através da Secretaria, é responsável pela manutenção de lâmpadas e reatores da iluminação pública. A gente tem uma equipe que faz essa troca e o canal de contato para os municípios reclamarem seria o 3523-1706 ou o 3525-3833. Então, de posta dessa informação, a pessoa vai ligar, vai relatar, olha, na rua Brasil, digamos, aproximadamente próximo ao número 1015, tem uma lâmpada queimada. O Lucas, que atende aqui, vai repassar a informação para a nossa equipe e a nossa equipe vai estar indo ao local para resolver o problema. Em média, depois de receber essa reclamação, quantos dias se leva para poder trocar essa lâmpada queimada? Olha, a gente tenta num prazo máximo de três dias realizar essa troca. O que acontece é que muitas vezes a gente perde muito tempo. O pessoal, às vezes, liga, eu tenho uma lâmpada queimada, como eu disse, na rua Brasil. Se a pessoa não passa o número ou passa o número errado, como a manutenção, na maioria das vezes, é feita no período do dia, fica difícil para os meninos identificar o problema. Então, às vezes, tem que chegar, testar um, dois, três postes e isso acaba atrasando o serviço. Mas, na maioria das vezes, num prazo máximo de três dias, a gente consegue fazer a substituição.